Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai reagir aí ao novo clipe da Greg, Queen, maravilhosa, Queen of the Universe. Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações. E desculpem o inchaço aí no rosto, minha câmera tá de baixo. Como eu falei já em outros vídeos, eu estou com vários problemas técnicos pra gravar, mas estou fazendo o que eu posso e logo mais vai voltar aí a rotina de gravações. para o canal, tá? Mas enfim, vamos reagir então a Fim de Tarde, nova música da Greg, Queen. Uma forma de vocês me apoiarem pra mim resolver esses problemas técnicos é curtindo o vídeo, comentando aí, vão me ajudar muito, tá bom? Bora lá então. Olha, Fim de Tarde, olha esse lugar né gente, não é qualquer lugar não. Los Angeles. Maravilhosa né? Bocão. Como vocês podem ver, essa música já é um pouco mais diferente da outra da Party, né? Que é muito mais agitada. Mas a voz dela, nossa, não tem no Brasil né gente? Eu amo demais. Confesso que eu não me aguentei, eu já ouvi essa música sim, tá? Essa eu já ouvi. E assim, nossa, eu amo demais já, já ouvi algumas vezes. Só tentei não ver o clipe né, pra conseguir acompanhar com vocês. Maravilhosa, olha esses looks gente. Ela é maravilhosa demais. As músicas da Greg, pra mim, elas são músicas que me inspiram muito, que eu gosto muito, que eu me sinto tocado pela música. Que assim, ela fica na minha alma, sabe? Ele toca na minha alma. Então assim, sem exageros mesmo. Não tenho o que dizer sobre a Greg. Pra mim assim, olha, é uma inspiração até, sabe? Eu não sou drag no caso, mas é uma inspiração pra vida. Às vezes a gente não precisa fazer a mesma coisa que a pessoa faz, pra se inspirar com a letra da música da pessoa, nos dar motivação e etc. É isso que eu sinto toda vez que eu ouço a música da Greg. Tanto o Bota Fé, como o Party Every Day, como essa daqui. Maravilhosa. Olha que carrão. Amei, né? Não tenho o que falar. É sobre, né, gente? Eu não sei se vocês sabem de alguma fofoca aí pra me contar, né? Quem assiste aí a Greg, quem acompanha a carreira da Greg do S. Mas assim, não sei se essa música... Ele fala que essa música foi pra alguém, né? Então eu imagino que seja pra Greg, né? Pro Wes, não sei. Pra mim parece como se fosse ali pro... Para o Wes a música, né? Não sei se é. Maravilhosa, gente. Esse look tá incrível também, né? Amei demais. E é lindo, né? Os cenários lindos também, né? Não tem o que falar do cenário. É um look de drag, é uma voz, é uma música. É tudo muito completo, né, gente? É muito completo mesmo. Eu fico assim, ó... Pasmo com esse conteúdo dela. Maravilhosa. A Greg com uma voz incrível, clipe incrível, música incrível e o figurino, assim, ó... Que não tem no Brasil, só no universo, né? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau!